Ah, se eu pudesse te buscar sorrindo E lindo fosse o dia como um dia foi E indo nesse lindo feito pra nós dois Pisando nisso tudo que se fez canção Ah, se eu pudesse te mostrar as flores Que cantam suas cores pra amanhã que nasce Que cheiram no caminho como quem falasse As coisas mais bonitas pra amanhã de sol Ah, se eu pudesse no fim do caminho Achar nosso barquinho e levá-lo ao mar Ah, se eu pudesse tanta poesia Ah, se eu pudesse sempre aquele dia Ah, se eu pudesse te encontrar serena Eu juro pegaria sua mão pequena E juntos vendo o mar dizendo aquilo tudo Quase sem falar Quase sem falar Ah, se eu pudesse te encontrar Música Mas se eu pudesse te encontrar serena Eu juro pegaria a sua mão pequena E juntos vendo o mar dizendo aquilo tudo Quase sem falar Quase sem falar Quase sem falar Quase sem falar